Olá, pessoal! Aqui começa a nossa primeira videoaula da disciplina de Física 1 do nosso segundo bimestre. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre o movimento circular. Movimento circular, que determina um corpo que está em movimento circular quando sua trajetória ocorre sobre uma circunferência ou um arco de circunferência. Bem, até agora, nas aulas que nós tivemos de Física, nós vimos várias grandezas que nós utilizamos para deslocamento ou espaço, foi S, H, X ou Y, de velocidade V, de aceleração A. Eram úteis quando o objetivo era descrever movimentos lineares. Mas, na análise dos movimentos circulares, devemos introduzir novas grandezas, que são chamadas de grandezas angulares. E essas medidas sempre são em radiano. O que é o radiano? O radiano é a abertura angular correspondente a um arco igual ao raio da circunferência. Nós temos a circunferência e toda circunferência é medida através de um raio, representado pela letra R. O radiano vai ser essa abertura, esse espaço do ângulo aqui formado pela formação de um ângulo, por exemplo, do deslocamento de uma partícula em uma circunferência. Então, esse é o radiano. Ela vai ser a abertura angular, vai ser a abertura do ângulo formado em uma circunferência através do raio. O número de radianos corresponde ao número de raio no perímetro da circunferência. Um radiano corresponde a um raio, certo? E a relação entre graus e radiano a gente interpreta da seguinte maneira. Para uma volta completa, ela vai equivaler a 2πR, que representa radiano, que é o perímetro dessa circunferência. Mais S, que representa o espaço, o deslocamento, é igual a essa letra grega chamada Φ, que representa o deslocamento angular, o espaço angular, certo? Então, se o Φ vezes o R é a mesma coisa que 2π radiano, ou seja, uma volta equivale a 2π radiano, e uma volta completa de uma circunferência, que representa a mesma coisa que 360 graus, então, 360 graus é igual a 2π radiano. Se nós temos meia circunferência, ou seja, 180 graus, em radiano, isso vai equivaler a 1π. Se for 90 graus, vai ser π sobre 2 radiano, ou meioπ, como se for mais fácil de entender. E para converter radiano para graus, é só nós usarmos a regrinha básica de 3. Mas, convertendo de grau para radiano, nós temos aí, por exemplo, 180 graus, equivale a π radiano. Então, nós queremos encontrar o valor em radiano. Então, vamos deixar o Φ, que representa o ângulo em radiano, equivale a 30. É só fazer a regrinha de 3, dividir, e nós encontramos o valor em radiano. E a mesma coisa quando nós vamos calcular de radiano para grau. É só usar a regrinha de 3, certo? E outra grandeza que nós vamos ouvir muito falar, nessa e nas outras aulas, vai ser o período e a frequência. O período, representado pela letra T, é o tempo gasto para completar um ciclo ou uma volta completa em uma circunferência. A frequência, representada pela letra F, é a quantidade de ciclos ou voltas completas por unidade de tempo. De acordo com o Sistema Internacional de Unidade de Medidas, o tempo é medido em segundos, a frequência é medida em hertz, que equivale a 1 por segundo. E essa relação de período e frequência, nós temos as equações T, que é o período, que é igual a 1 dividido pelo F, que é a frequência. Ou vice-versa, que é o F, que é igual a 1 dividido pelo T, que é o tempo. Quando você quiser encontrar o tempo, você divide 1 pela frequência. Se você quiser encontrar a frequência, você divide 1 pelo tempo, ok? O espaço angular e o espaço linear. Bem, o espaço angular é o espaço do arco formado, quando um móvel encontra-se a uma abertura de ângulo, Φ qualquer, em relação ao ponto denominado de origem, certo? Então, o que vai ser esse espaço angular? Nós vemos aqui na nossa imagem que nós temos uma circunferência e temos uma partícula. aqui, o O representa o centro dessa circunferência, o R é o raio. Então, quando essa partícula aqui, ela se moveu daqui do ponto A para o ponto B, o espaço que se formou aqui do raio até o centro do ponto A e do raio até o centro até o ponto B, esse espaço aqui é chamado de espaço angular, que é representado pela letra Φ. E o deslocamento linear, ele vai ser o ponto da onde a partícula partiu do ponto A até o ponto B, ou seja, ele vai ser o deslocamento dessa partícula, quanto essa partícula, ela se deslocou e que é dada em metro. Lembrando que o deslocamento angular, que é o espaço formado aqui dentro da circunferência, que é o do ângulo, é dado em radiano, representado pela letra π, e o espaço linear, que é o deslocamento dessa partícula de um ponto ao outro, ele é dado em metro. Então, essa relação entre o espaço linear e o espaço angular, nós temos essa equação, que é o S, que é o espaço linear, igual, que vai ser multiplicado, que vai multiplicar o espaço angular vezes o raio, certo? Então, vamos dar um exemplo para a gente poder entender. Nós temos uma circunferência, e essa circunferência, ela tem um raio de 10 cm. Esse raio aí, nessa circunferência, houve um deslocamento de 3 radianos, e ele quer saber qual é o espaço percorrido. Então, nós vamos usar aquela fórmula lá do S igual a Φ vezes o R. Lembrando que o S é o espaço de linear, Φ é o espaço angular, o R é o raio. E é só substituirmos os valores, onde nós temos o raio, os 3 radianos, representam o espaço angular 3 vezes o tamanho do raio, que é 10 cm. Então, esse espaço percorrido dessa circunferência no deslocamento desses 3 radianos foi de 30 cm. Vamos falar sobre a velocidade angular. Essa velocidade angular, ela vai ser delimitada da seguinte, definida da seguinte forma. É a razão entre o deslocamento angular pelo intervalo de tempo do movimento de uma determinada partícula qualquer. Então, a velocidade angular, ela é determinada pela letra grega Ω. Então, se nós temos aqui uma trajetória, como nós vemos aqui no nosso esquema, existe uma trajetória, uma trajetória circular, que está mostrando uma velocidade angular. que pode ser angular média ou também pode ser uma angular instantânea. E como nós temos aqui um espaço angular, um espaço angular formado aqui por esse deslocamento dessa partícula aqui, nós temos um espaço angular inicial, um espaço angular inicial, um espaço angular inicial e nós temos um espaço angular final. Então, se nós temos um espaço angular inicial e final, nós vamos ter uma variação desse espaço angular, certo? Então, essa variação desse espaço angular vai ser dividida pela variação do tempo em que essa partícula aqui, ela gastou-se nesse deslocamento. Então, se a variação do espaço angular é igual a uma volta e uma volta corresponde a 2π, que é igual a 2π vezes o t, que é o período determinado pelo tempo. Ou também nós poderíamos calcular assim, 2π vezes o f, que é a frequência, né? Que é essa frequência. E essa frequência, e com isso, a gente pode dizer que a velocidade, que essa velocidade angular, ela pode ser calculada pela seguinte forma, que vai ficar ω, ou velocidade angular, igual a variação do espaço do espaço angular dividido pela variação do tempo. E essa velocidade angular, ela é expressa pela medida de radianos por segundo. Aqui, ó, radianos por segundo. E não depende do raio, ela não vai depender do raio. Ela vai depender desse deslocamento aqui da partícula, o deslocamento do espaço angular entre o final e o inicial. Também nós temos a velocidade linear. O módulo da velocidade linear, ou também chamada de escalar, ou também tangencial, é a distância percorrida pela partícula dividida pelo tempo que levou para percorrer. Como a velocidade é a variação do espaço linear dividido pelo tempo, e como o espaço linear é igual ao espaço angular vezes o raio, então nós vamos ter uma variação de espaço linear, que é igual à variação do espaço angular vezes o raio. Então, nós fazemos um tipo de fusão dessas equações aí, onde vai ficar a velocidade igual à variação do espaço angular vezes o raio dividido pelo tempo. E aí, reformulando essa equação, nós vamos ter a velocidade angular igual à variação do espaço angular vezes a variação do tempo. E essa relação entre a velocidade angular e a velocidade linear, elas são iguais. Então, elas vão fazer, vão formar essa equação, aonde nós vamos ter a velocidade igual à velocidade angular vezes o raio. Certo? Vamos lá para um exemplo para a gente poder entender. Um automóvel move-se ao longo de uma pista circular de raio igual a 200 metros. E, em certo instante, sua velocidade angular vale 0,1 radiano por segundo. Quanto indica seu velocímetro em metros por segundo nesse instante? Então, vamos lá. Vamos primeiro descobrir o que o comando desse exemplo aqui nos está pedindo para a gente. Bom, nós temos o raio, que ele deu um valor de 200 metros, o espaço angular, a velocidade angular, 0,1 radiano por segundo. E o que ele quer? Ele quer a velocidade linear. Então, vamos lá. Vamos calcular isso aí. Pela fórmula, a velocidade linear igual à velocidade angular vezes o raio. substituindo os valores, que vai ficar 0,1 vezes 200, aonde nós vamos ter uma velocidade linear de 20 metros por segundo. Mais um exemplo. Uma roda gigante de raio 14 metros gira em torno de um eixo horizontal. As cadeiras da roda gigante movem-se como uma velocidade linear igual a 7 metros por segundo. Calcule a velocidade angular do movimento e o tempo, ou seja, a variação desse tempo, para executar uma volta completa. Ele dá uma dica, adote π igual a 3, certo? Então, vamos ver o que ele deu para a gente aqui nesse comando. Ele deu o raio de 14 metros, essa velocidade linear de 7 metros por segundo, e ele está querendo que a gente encontre a velocidade angular e a variação de tempo. Se ele já nos deu a velocidade, o raio e a velocidade linear, nós vamos utilizar a fórmula da velocidade linear, aonde nós vamos encontrar aqui essa variação, a velocidade angular. Aí, nós vamos calcular a velocidade 7, a velocidade angular vezes o raio, que é 14. Vamos dividir 7 por 14, aonde nós vamos ter uma velocidade angular de 0,5 Hz por segundo, ok? Lembrando que ele diz que o tempo para executar é uma volta completa. Uma volta completa equivale a 360 graus, que é a mesma coisa que 2π radiano, certo? Então, vamos lá calcular aqui para encontrar essa velocidade angular. Como nós encontramos o valor do espaço, da velocidade angular, 0,5 Hz, a variação do espaço angular é 2π, e o que nós queremos encontrar aqui é o tempo. Então, vamos aqui organizar a nossa equação, onde vai ficar 0,5 vezes a variação do tempo igual a 2π. Então, ele deu aqui uma informação para a gente aqui, que a gente tinha que adotar para π o valor 3. Então, nós vamos trocar o π pelo valor de 3, 2 vezes 3, que deu 6. Vamos dividir aqui, vamos passar o 0,5 que está multiplicando, vai passar dividindo. 6 dividido por 0,5, onde nós vamos ter um tempo de 12 segundos, certo, pessoal? Então, aqui termina a nossa aula. Até a próxima. Tchau para vocês.